E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez vai ser sobre... Bom, vamos testar uma coisa que muitos consideram até impossível, né? Praticamente impossível, vamos dizer assim, que é... Bom, passar no Dota, tudo no Insane. Vamos testar, eu joguei agora pro normal e não vou nem colocar posto no game, posto no game pode dizer que estou usando mais, nem vou arrumar, né? Vou acabar com a área de posto, né? Detalhe, eu vou sozinho contra... Então... Vamos lá, hein? Tomara que esteja gravando tudo certo. Tomara que esteja gravando tudo certo, né? Eu estou usando um programa... Um programa... Como é que diz? Que eu ainda não tenho muita experiência, né? Chamado Bandicam. Ele provavelmente vai ficar um anúnciozinho, velho... Na tela... Que... Não vai atrapalhar muito a visão não, mas... Bom, ele não grava tão ruim... Então... Melhor do que nada já... Olá! Olá! Oi! Que... A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar aqui os barcos aqui Vou montar a mostra 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 aqui Vou esperar que eles sigam minhas chatas Antes de tudo mais Vamos 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 Eu tenho uma estratégia que tem vendado certo Pelo menos contra o normal Eu joguei só uma partida contra o normal Mas foi quando era o momento em gol Se eu ligar eu fiz 54 a 5 25 a 5 Nessa medida Vamos 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 lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é insuficiência, cara. Vai, três a um. Tá mal não pro começo. O que é isso? Hum, esqueci. Eu ia... Eu ia pegar um... Esse item aqui logo. O que é isso? Aqui, aqui... O que é isso? Eu queria terminar logo sangue, acho, mas... Vai, é... Vai depender... Não, não. Não. Ó, tô vendo isso que dá outro. Isso, dá muito bem. Exato é muito por isso. O que é isso? O que é isso? Ajuda muito. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Essa cidade é a ajuda. Vamos lá, fazendo o Double Key, ó. Vamos lá, fazendo o Double Key, ó. E, não é? Ah! 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 A, tá começando a complicar um pouco. Tá lá... Um 5 a 2. Não, não, não! É só, é só, é só! O que há? O que? O que há? É só. Ó, é só. Eu tô gripando muito pouco. Isso é um cara de doméstica, pois não está em somente Mas, nossa cidade de Sosa nos Estados, precisamos de ajuda Eu tenho isso em tempo Tendo. 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 ali no topo acho que eles vão estar aqui acho que eles vão estar aqui vou atacar primeiro o 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 é complicado o 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 até o próximo abraços